Sai! Aqui é ele? Amar aqui é ele. Vai! Eu vou tentar a pôr essa caminha. Sai! 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 Ó! Tem pé. É um pé. Eu vou dar o pé no pé. E aí ele vai dar mais ação de um pé. Olha que coisa. Tá de pé. Ele é maravilhoso. No café. Ele tem... Ele tem... Ele tem café. Olha! Ele tem café. Ele tem café. Ele tem café. Ele tem café. Eu tenho um braio. Eu tenho um braio. Ainda tem café. Vai ter... Para fazer. Para fazer. Que a pôr essa... Que eu preciso... Minha. A mamãe. O que você vai fazer?